A Comissão de Saúde aprovou a realização de duas visitas técnicas no dia 16 de dezembro. A primeira vai ser às 10 horas no Centro de Saúde São Gabriel. A segunda, às 11 horas, no Centro de Saúde Goiânia. O objetivo dessa visita técnica lá no Centro de Saúde Goiânia e no Centro de Saúde São Gabriel é em virtude dos danos causados por essa chuva. Todos os dois Centro de Saúde, tanto São Gabriel, do bairro São Gabriel e do bairro Goiânia, estão com problemas sérios na estrutura física. Então, portanto, vamos fazer essa visita e vamos pedir às autoridades municipais, ao prefeito, ao secretário de saúde, para que tomem as providências o mais rápido possível.